Olá, chamo-me Mariana e no dia em que fiz 17 anos a minha vida mudou. Os meus amigos tinham combinado uma festa surpresa de aniversário. Mas, nesse momento ela transformou a minha existência. Para melhor, para pior, seguramente para diferente. Então, eu nasci. A partir desse momento, durante um e dois anos, era normal, como outra pessoa qualquer. Só que, a partir do momento, comecei a beber muita água, comecei a ficar um bocadinho inchado. A minha mãe e o médico disseram que naquela altura estava muito calor, que devia ser de calor. Mas, estava sempre, sempre, sempre a beber água e, certo dia, dissemos assim, isto não pode continuar. Fomos ao Hospital Santa Maria da Feira, fizeram análise, análise e descobriram que os valores... Tinha diabetes, neste caso, e que os valores estavam a 737. Durante estes 17 anos, nada no meu cotidiano me distinguiu das outras crianças e jovens. Mas, sem ninguém saber, quando nem porquê, comecei a nunca conseguir sentir saciedade. A comida nunca era suficiente, sempre fome, sempre sede. Era tão estranho, faminta e psiquiosa, psiquiosa e faminta. Sentia-me desconfortável, zonza, mal. As primeiras vezes, era complicado, como era ainda pequeno, não sentia bem os sintomas e, muitas das vezes, ficava paralisado e, muitas das vezes, tinha que vir os bombeiros. Nesses casos, tinha que comer, muito, mas agora já me consigo controlar os sintomas e é mais fácil agora. Naquele dia, tudo isto se intensificou. Apesar de rodeada de cores, alegria e afeto, tudo de repente começou a esbadecer-se e a ficar negro. Esmaiei. Não te deixes abater. Nós vivemos com a diabetes, mas não deixamos que ela nos domine. Stay strong. Não te deixamos que ela nos domine. 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 Legenda Adriana Zanotto